E hoje iremos reagir a batalha, uma batalha, meu Deus, a batalha, uma batalha virada histórica Big Mac, Big Mike, que Big Mac, meu Deus, Big Mike, JP Nell vs. Tiago, Apollo e Black Panther, Black Panther, semifinal gente, é isso aí da BDA 7 anos, mano, então sem muito delongas, e quem falou pra Gabi, mano, vamos então fazer mais uma batalha aqui com vocês, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa os comentários, É isso aí galera, eu vou fazer parte da tropa tanto aqui quanto lá na Roxinho, porque a gente faz live lá na Roxinho, pra você que não sabe, tá ligado? Vamos assistir série, filme, memes, tudo lá em live lá, então vem fazer parte da tropa, segue a gente também lá no Discord, que o Discord ajuda a notificar tudo, vocês podem trocar uma ideia com a gente ainda, entendeu? A gente vai tirar tipo assim, uma hora do dia pra estar trocando ideia com vocês, então segue a gente lá, e galera, segue a gente também no quê? TikTok e Insta, mano, é isso aí, tá ligado? E no Insta, vocês vão ver um pouquinho do nosso cotidiano, tá bom? Agora sim, mano, sem muito delongas, bora lá, foi. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala Essa porra é rock, bate cabeça ladrão. Bate cabeça ladrão, mas essa porra é rima, é muito mais que entonação. Então aprende, não é só flow, rima que faz a cultura. Quer fazer bate cabeça com MC Cabeça Dura. É lá ele, é o que você disse na sessão. Só que agora Tiago já vai te matando fazendo improvisação. Isso que é foda né mano, cê sabe que eu faço a parada. Se você não tem presença e nem palco, truta, eu não posso fazer nada. Não pode fazer, não pode fazer nada, mas não importa, jogada agora é meu serviço. Falou de presença de palco porque o Tiago parça só tem isso. Bate cabeça ladrão, eu fiz rap com a minha alma. Que eu fiz os ladrão, bater cabeça e até os policiais bater palma. Caralho, mano. Isso é louco. Ó, tá pegando o peixe jando. Mas cê tá ligando que você tá na revolta. Com certeza mano, é que nunca tem escota. Cê tá ligado, cê faz os caras até bater palma. Mas eu arranco sua alma porque isso é bate e volta, pô. Calma, mano, você tá ligando que o verso não é infame. Eu não vim aqui somente pra saber chame. Se o assunto é bate-cabeça, chama de Zitane. Mas você faltou adicção. Por isso a polo não é andarilho. O meu é foda, velho. O meu é foda, velho. Aí cante, ensina a direita que seu filho... Ah, cara de carro. Meu mano, obviamente, você sabe que tem letra. Aí Tiago, você não tem a rima. Você parece até um mini-crack do Capeta. Hoje eu trouxe a lenteira dura. Falou bate-cabeça com MC Cabeça Dura. Mas eu desço assim, pode? Eu faço improviso. Se cê é na plateia, então pegue e maca o veículo. Só porque para o beat que cê tem se exaltado. Relaxa que o cara aqui para o beat tá do meu lado. Cês lembra desse arrombado? Trombou o JP, passou vergonha em outro estado. Ele pode atacar do seu lado, só que agora você é um escroto. Quem para o beat é o JP, não é você. Para de ficar gozando com o pau dos outros. Ah, mas essa é, essa é, essa é já... Eu sou o necadre do Capeta, mas eu tô de terno. Porque sempre que eu rimo na aldeia, essa porra vai virar um inferno. Nossa, esses caras tá bravos. Cara, mano, o Jorn tá a ter rimar muito. Hoje aparei seus batimentos, pra mim você é o morto vivo. Como cê tá de pé, perde na segunda fase. Se dá em volta de cabeça, quem ganha é o Materazzi. Materazzi ganha, sem maldade nós te impede. Mano, eu te mato em cima da base. Se nós é zumbi, cê é teu alquinquete. Mano, cê falou que nós é cabeça dura. Mano, isso aí é o que você escolhe. É o meu trio que é dos cabeçaduras. Batendo nesse trio que é tipo da mole. Uou! Pelo contrário, mano, eu faço essa rima aqui, tira. O meu trio não é o fora do eixo, mas nós também representam a rapadura. Falou que o meu trio é de zumbi. Hoje cê morre de olho fechado. Mas como o Apolo já é japonês, acho que há tempo ele tá acostumado. Uou, é que é isso, cara? É verdade, cara. É verdade! Cadê os bate-bate? Vem, rapaziada, aqui no final. Ah, mano, pra quem você vota? Vem com os bate-bate, mano. Não sei, os caras estão sem bom. Só que é emoção, mano. Vamos, caralho. É isso. Fim do primeiro round. Semifinal. Vamos pra votação pública. Por hora de rima, barulho para Black Panther, Tiago e Apolo! GOOOOOOOL! Diferentemente. Barulho para JP, NEL e GOOOOOOOL! Hum, o outro ganhou. O do NEL. O do NEL ou não? Vamos procurar de novo aqui? 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 E quem terminou começa! Se matem filhaaaaaaaaaaas! Coisa! É isso que ele gostou, velho. O cara veio acordar, ele fazia o... Deixa eu puxar aqui, aí. Vem cá, aí, Black. Aqui, ó. Tô aqui fora, aqui, ó. Vem! Já, já, já! Ei! Vem com a camisa com a estampa do Batalha da aldeia maior do Brasil! O quê? Mata-se cara no drill! Vem com a camisa com a estampa do Batalha da aldeia maior do Brasil! Ei! Mata-se cara no drill! O quê que tá indo também? Vem com a camisa com a camisa com a camisa com a camisa? Mata-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Rampão! 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 Batalha da aldeia cultural em todos os lares! Eu fico feliz em chegar os pretos e as pretas em todos os lugares! Que repa no cu dos racistas igualzinho o Raposo Tavares! Realmente meu dedo zumbi se esqueceu que é de subidos palmares! Mas agora cê vai perder! Eu tô querendo um recente com a camisa com a camisa! Quando eu faço gol Você escuta o barulho Se o cara não assista Eu virei Vinícius Júnior Mas que castigo Tô na ponta direita Seu parceiro eu sou o Rodrigo Você não é o Vinícius Júnior Sua rima não foi clara Hoje o Black Panther Eu tô sambando na cara Nossa Nossa Caralho Caralho Tiago engordou Vai fazer o hat trick Aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário Que repete rima pra minha Caralho Tô louco mano Ela tá brava Ele é o Vinícius Júnior Mas aqui toma um pau Vinícius baila de volta Pro litoral Vem Meu Deus Caralho Sincroniza Você falou de japonês Você tá no mundo da lua Não tem tabela de cores Numa família de rua O branco e o preto unido Cala o ridículo O branco e o preto E o japa É que vai tirar seu título Nunca tira meu título Vocês não tá junto Família de... É lão Foi forte Foi forte Tira meu título Eles não tá junto Família de rua Eu entendo do assunto Ele é o Vinícius Júnior O Nel é o Rodrigo E eu sou o Ronaldo Que cê sabe Aprendeu comigo Hoje eu sou seu desespero Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos E você é o Ronaldo Cê perdeu no seu aparelho Seu inimigo não é o Seu inimigo é o joelho Eu sou o Vinícius Júnior Faça improvisação Eu vou bailar sim Mas é em cima do seu cachorro Caralho, mano Mano, esse cara é... Esse cara é tudo meio comediante Que eu vou meter por mim Meu caralho, é quatro É, é, rimas e três Dois, dois, três Só que, por, mano A sua rima foi um show de horrores Isso aqui não é Champions League Tá mais pra Libertadores É, o trio que tá aqui Não é da favela Hoje os três pretos Estão subindo ao topo da tabela Realmente seu pior inimigo Aqui é o seu joelho Cê sabe que a galera de rima Não é, mano Por isso que esse é o desejo Na rima pode ser o joelho Você sabe que cê não sustenta Também pesando trezentos quilos Me responde Que joelho que aguenta O joelho que é isso, velho Não, não só tirou, mas Sei lá Desrespeito Passa aí dos anos Branco e preto unido Tão calando várias bocas Só que três preto unido Tão ganhando a porra toda É Uou, 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 uou Uou, 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 uou Demorou, cara Aê Aê Rivas em três Dois Um Apolo Só o JP rimou Acho que os outros dois Tavam alado Qual foi cê tá olhando Deve tá mó estralado O assunto desse round Foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxa E ainda comemoro Na lamprado Olha Ah, eu achei meio fraco Mas vamos ver, né Porque o JP Mano, galera Os outros dois eles rimam muito Tá ligado, Big Mike e o Nel Mas pra mim o JP tá rimando sozinho, véi É, mesmo O cara aqui tá segurando as pontas, mano É E o Nel ele rima pra carinho, véi Vamos pra votação O Big Mac também O Big Mac, né É Vamos que vamos, caralho Puxa aí, pai Rapaziada Por quem começou esse round, certo Muito barulho para Bigão JP e o Nel JP e o Nel JP e o Nel Vai, vai, vai Vai pra aquela lá De suco lá Apolo, Black Panther e Tiago Ah, sabia Jurados E três, dois, um Dois votos a um Apolo, Black e Tiago Dois a zero Bora pro terceiro No formato um contra um Sendo esse beat patrocinado pela BeatStars Originalmente de um produtor da plataforma, certo? E a semifinal, galera Quem vai, quem vai no X1? Caralho, mano O cara tá em outro nível, véi É o encontro de gerações Um negócio que começou em batalha de rua Hoje em dia os caras, ó Atual campeão nacional contra Black Panther MC Revelação de 2023 Olha lá E aí, família? O Mike já foi um dos campeões Jogando pra cima Geral, geral Geral, geral É, gostei, viu? É Agora, vem, geral Aê Pode aumentar aí, Edu Cadê? Vão virar Vão virar Vão virar Vão virar Vão virar Vão virar Vem, vem, vem Vem assim, ó Aqui é vocês, hein Você tem duas opções Qual você vai escolher Vai matar Vai matar Vai matar Vai matar Vai morrer Vai morrer Vai morrer Matar Pro Mano Sua barreira, cresce em 2012 Eu vou fazer história Na rima incendeia Fazendo história eu ganho Na primeira aldeia De novo só a entonação A tática dele é essa Vocês prestaram atenção Aí ele foi marchando embora É o andar do Negrela Quem não rima no ringue desfila Na passarela Caralho Parabéns, top Olha, galera Caralho, esse cara tá se carando mesmo Caralho Tirando a garela Imitando o Johnny Enquanto a inspiração Eu tô mais pros ilusão Quem nasceu pra ser negrela Nunca vai ser negrão Tirou, hein? Big Mike tá no hype Tá no hype, tá no hype E lembrando E lembrando Se ele perder Essa daqui Tá pô Ele já vence já Pimenta no cú dos outros Papo de federastia Esse cara negrela E fala que é cria Te espanquei na minha quebrada Quando você foi incontinha A pimenta no seu cú Tá ardendo todo dia Não tem lança Ixi Beijão Uuuu 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 E os bate-bate E os bate-bate E os bate-bate Caralho Vem com nós, porra Hello Quem que você acha que venceu? Porra, nem é uma grinsa Sei não, é Mas quem fala assim É bom Hã? Só aí o outro É normal Eu vou pro Big Mike Olha pra votação É, estourou? Aí, muito barulho É que o outro Ele fez muito teatro, tá ligado? O Big Mike Ele já Olha lá O Big Mike Ele já tacou logo a realidade, tá ligado? Sem muito mimimi O outro rima pra caramba Mas foi muito mimimi Muito barulho Para as rimas de Black Panther Ixi, deu um empate aí, hein? Jurados em 3, 2, 1 Unônime 2x1 A história continua Dois ao Olha lá Porque se o time do Magrinho ganhar Só uma Acaba Ele já ganha Porque quem faz 3 pontos Primeiro acaba E ele já tá com 2 pontos Agora o outro time tá com 1 Aqueles caras, né? Eu vou te humilhar, tá ligado? Mas eu não tinha amigo, cara É, tu é um round que vai Quem terminou com ele? É, tu é um round que vai É, tu é um round que vai Não leva pro coração, não, tá ligado? Eu vou falar até da tua mãe É, mas fica de boa É o contrário? É isso Tiago no ataque Neo na resposta Quarto round Mão pra cima Mão pra cima Vixe, o Tiago no ataque? Neo vai amassar, velho Neo vai amassar, amassar Agora esse moleque é muito crianção ainda, né? Sei lá, ele não bora nenhum Apesar que ele mandou uma rima Esse tempo atrás Foi muito foda, velho Mão pra cima Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura E grita aqui Ripe Ripe E se eu amo essa cultura Como eu odeio a ditadura E grita aqui Ripe 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 Caralho, mandou lá, ó Hoje O Mvp Só uma notícia O Orochi não tá aqui Ou melhor Eu vou mandar pro povo O Orochi tá ali Tá ali no camarim Já pode lá babar seu ovo Mão É Quando eu anymore Eu gosto Ah Aí Vou levar seu corpo lá para o Rio de Janeiro. Eita! Eita! Uou! Morram no futuro porque esqueceu do presente. É, eu esqueço do presente, mas isso não foi vão. É por isso que agora você vai ficar no chão. Você tomou uma surra na improvisação. Toma, JP, já pode fechar o caixão. Brrrrroo! Alô! Uou! Muitas palmas! Muitas palmas! Ah, essa foi até rápida, né? Né! Ih, eu não senti um ataque vindo do Thiago, tá ligado? Tiagão! Apesar que o Thiago rima também pra caramba, véi. Nossa, o velho é foda, véi. Só que o... Que momento! O Néo, ele respondeu bem no ataque. Na resposta, na verdade. É, mandou bem. Pera lá, pera lá! Tem uns jurados! Tem a plateia e os jurados ainda, né? Tem a plateia e os jurados, calma aí! Calma, calma! Quem começou? Certo! Muito barulho! Muito barulho! Que escavado, véi! Ah, deve ter ar-condicionado, essas coisas, né? Barulho para as rimas de... NÃO! Jurados! Três, dois, um! É isso! Unânime! Vamos para o quinto round! O último round dessa batalha! Ó, dois a dois! Que ninguém é vindo! Acabou, filho! Que valerá 100 mil reais! Nossa, chegou na mão do JP, mano! E aí, a pena do ataque! Aí, eu vou puxar esse grito aqui do Dufrança aqui, ó! Ah, mano, não sei não! Eu, o Japinha, eu acho que vai apanhar, mano! Eu, o Japinha, anima bem, mas... Calma do Dufrança, por favor, certo? Ei, você, Dufrança! Isso! E essa plateia toda aí, mano! Quem tá com nós aqui? Quem tá pelo Dufrança? Levanta a mão geral! Vem com nós, caralho! Vem! Out 5, mano! Vem, 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 vem! Tem mais de 120 mil pessoas assistindo a gente, porra! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Vamos fazer bonito! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai! Bora, 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 bora! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Nossa! Caralho, meu! Ai, 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 doeu, doeu! Ai, caralho, ai, caralho! 4, 3, 2, 1, vai! Uou! Mas isso é batalha, foi o assunto posto. Essa rima que você mandou na minha frente, deu desgosto. Você usou pra apelar, pra tentar ganhar o round. É rua de São Paulo, eu matando o Man Undercroud. Matando o Man Undercroud. Com essa rima patética, quer ser corintiano. Tá roubando a minha estética. Falei no som, aqui eu já trago a linha. Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha. Se você quer ganhar, repetindo o assunto, a culpa não é minha. A ecuzão, que rima feia. No que o São Paulo tem de libeque, eu vou ganhar de trio da aldeia. Será? Eita! Eu vou responder, sabe que agora, quem tá é o JP. Vai ganhar a aldeia, a bola vai se fuder. Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo, de novo, de novo. Meu Deus do céu. Eita, se humilhou, hein? Ai! Que isso? Ai, meu Deus! Dois, dois, um! Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base. Você não ouviu o que nós fez nessas duas fases. Aqui tá o futuro, no monstro da aldeia. Não preciso de Judas pau no cu na minha ceia. No? Eita! Foi pesadinho, cara, né? Tá bom! Muito bate, bate! Muito bate, bate! Mas ainda o JP... Eu voto pro JP! Ah, cara! É! É tipo isso mesmo, tá ligado? Foi foda, hein? Eu buguei! É, eu buguei! É, tá ligado? Ah, o pessoal caiu, mas eu tô vendo com esse casaco! O meu foi branco, telinha branca. Votei! Mas aí, infelizmente, certo? Infelizmente, só um passa. Então, por quem começou, muito barulho para as rimas de JP! Nossa! Ok. Segurou. Muito barulho para as rimas de Apolo! Nossa, meu... Ah, não! O JP ganhou, o JP ganhou. JP, JP, JP. Vamos de jurados! Vamos de jurados! Definido! E 3, 2, 1... JP! O que é que? Não! E o JP na grande final! Tá bem! O JP ganhou a 7 horas! Caralho, mano! Amassou! 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 Apesar que os dois rimou pra caramba nesse final, mano. Eu esperava bastante do Japinha, mas não tanto, igual esse final. Muito barulho para o Jovem! Ele rimou muito, velho! Muito barulho para o Thiago! Black Panther! Japinha! Apolo! A raça! A determinação! A busca! A ansiedade! O coração! Tudo que tá envolvido agora aqui! Esses moleques entregaram... Parabéns, mano! Tá ligado, mano? O melhor de si! O que que foi isso? Aí, quer deixar uma palavra, Thiago? Você participou de todos os aniversários da Batalha da Aldeia. Black Panther! Apolo, chega aí! Chega aí! O Thiago, mano... Eu já falei em vários podcasts... Vem brecha, caralho! Que se não fosse esse moleque aqui, nós nem tava aqui, tá ligado, mano? Ele foi a primeira estrela da aldeia. Ele mostrou a aldeia pro mundo, tá ligado? Ele foi o nosso ponto-chave. A virada de chave na nossa venda, tá ligado, mano? Que lindo! E ele participou de todos os aniversários, velho! Todos! Aí, rapaziada! Só tenho a agradecer a todos vocês, certo, mano? Essa parada é muito bonita! É uma satisfação total pra mim aqui, irmão! Sétimo ano seguido, cês sabem que essa porra não é de hoje! Nós começamos, cês sabem, irmão! Não tinha microfone! Não tinha nem MC na folhinha pra completar! E olha hoje, quanta gente aqui vendo nós se mata, tá ligado? Aí, rapaziada! Muito obrigado, certo? O dia de hoje foi lindo! Porra, representou, mano! Vocês são foda, porra! Cara, os caras fizeram acontecer, tá ligado? Sem ver, né? O negócio é consistência e persistência, velho! Pode desistir nunca, velho! O cara tá até chorando! Aí, família, o Black Panther tá emocionado, velho! Rapaziada, aí! De coração, mano! Aí, aí, aí! Aí, vou falar pra mim aqui, sério! De coração mesmo! Ó, tá vendo esse moleque aqui, mano? Tá vendo esse moleque aqui? Certo? Até um ano atrás, mano! Vocês não sabiam quem era esse moleque aqui, parça! Tá ligado? O que ele conquistou, tio, de um ano pra cá! Sendo um moleque novo pra caralho, velho! Moleque nem é maior de idade, pô! Moleque é menor de idade! Rimando pra porra, mano! Tá ligado? Você tá aqui, irmão! Que você foi atrás, tá ligado? Parabéns! Parabéns! É isso, cara! É isso! Persistência e consistência! Entendeu? Eu espero que esse choro seja alegria, porque você é monstro, Black! Entendeu? Você é a nova geração, parceiro! Você vai trilhar, porque o moleque deixou de legado, caralho! Entendeu? Me conta a cabeça, porra! Faz barulho pro Black Panther aí, caralho! Tá ligado? Black Panther tá emocionado, é a primeira batalha da aldeia deles de trio, tá ligado? Pra quem não ia tá, mano? Pra quem não sabe a história desse menino, ele é de Caragatatuba, editorial, norte de São Paulo, tá ligado? Eu fui fazer uma batalha em Ubatuba, eu vi esse menino batalhando, eu falei, mano, esse moleque é monstro, só que eu queria ver ele um dia batalhando na aldeia, e um dia inesperado, tava tendo uma batalha de duplas, tá ligado? E o pessoal se viu, faltando um integrante da dupla, eu falei assim, mano, se só a dupla não vir, eu vou ter que chamar alguém da plateia, tá ligado? E quando surgiu a oportunidade, a dupla do parceiro aqui não veio, eu vou precisar de alguém da plateia, mano, esse moleque abriu os olhos desse tamanho assim, ele falou, eu, eu, eu falei, é você, moleque, ele foi lá e ganhou do Magrão, que era o melhor daquela temporada, então, mano, muito barulho pro Black Panther, caralho, olha, caralho, na moral, é uma honra ganhar do Magrão, velho, tá maluco, velho, Magrão é muito bom, velho, muito, muito bom, mano. Então, galera, eu curti demais, tá ligado? Os caras arrebentaram todos, 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 irmão pra caramba, cara, Thiago, Apolo, Black, Japinha, é Big Mike, Big Mac, né, Big Mac, tá ligado? Big Mike, Neon, entendeu? J, não, JP, o cara amassou. Cara, o JP, na minha opinião, ele é um dos maiores, se não o maior, pelo menos esse ano, né? Na minha opinião, tá, galera? Na minha opinião, entendeu? É, é, é Trapper, Rapper, eu não sei como é assim que fala, mano. Os caras que faz batalha pra mim, por enquanto, ele tá sendo um dos melhores até agora, mas é os caras, tipo, é um superando, um supera o outro e assim vai indo. Igual no ano passado, quem que eu achava? Eu achava o Prado. O Prado não, perdão. Uh, esqueci o nome dele, mano. Não é o Guri, é o outro. Eu esqueci o nome dele. É o Prado? Não é o Prado, é o... Eu esqueci o nome dele, mano. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu achava que era um dos... Daqueles caras cabeludão, que agora eu acho que não tá tão cabeludão, tá ligado? Mas é isso, mano. Eu era, cara, mas é toda hora, tipo, no ano retrasado, no ano retrasado não, sei lá, uns três, quatro anos atrás, pra mim era o Johnny, tá ligado? Só que o Johnny, ele deu aquela decaidinha e tem outras pessoas também vindo e cada vez mais, sei lá, mais querendo, vindo na sede mesmo, falando, não, já tô aqui, eu quero... Muita gente nova, muita aprendizada aí. Aí acaba fazendo coisas melhores, tá ligado? Não quer dizer que um é menos que o outro, não. É que tem dias e tem dias, tá ligado? É isso, mano. E amei demais essa batalha. Se vocês gostaram do nosso react, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e fazer parte da tropa, tanto aqui quanto lá na Roxinho. Porque, cara, imagina a gente assistindo isso daqui em off hoje, imagina assistindo isso em live, tá ligado? O bagulho vai ser muito, muito, muito mais foda, tá ligado? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do nosso react, não esquece, segue a gente também nas outras plataformas como TikTok, Instagram, entendeu? E também no... Eu falei Discord? Então, no Discord de novo, só pra dar aquele libertezinho, porque o YouTube às vezes não notifica, mas o Discord ajuda a notificar. Deixa os comentários, se vocês têm sugestões de outras batalhas que quer que a gente reaja aqui, deixa aqui nos comentários. É isso aí. E pra quem chegou até aqui... Galera, aquele, ó, forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima, hein? Tchau, tchau!